Nova Nissan Frontier 2023, direto da concessionária para a DECA 136, a loja mais completa em acessório para sua picape. Esse é o Engate, original Keco, pintura eletrostática, 3 anos de garantia, só da robótica, produto para extrema capacidade de carga. Levando ao limite o nível de arrasto, possui esse pino de segurança, que é um sistema anti-ruído, tomada a sete pinos. Um produto simplesmente espetacular da marca homologada original de linha de montagem. Acessórios, a loja sem trazer, não atendeu?